Uma tonelada de maconha foi apreendida e dois homens de 34 e 35 anos foram presos no bairro Floresta, em Divinópolis, durante uma operação do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas, a Rotam, da Polícia Militar. Ao todo, foram apreendidos 1.014 barras de maconha, dois veículos, cinco celulares, uma balança, uma porção de maconha e cadernos com anotações sobre o tráfico de drogas. A denúncia levou a polícia até este Ford K, no bairro Floresta, em Divinópolis. Um dos ocupantes tentou fugir correndo e o motorista tentou acelerar o veículo, porém, os dois foram perseguidos e presos. A PM encontrou uma porção de maconha no porta-luvas e cinco tabletes da droga no porta-malas. Já em uma casa, foram encontrados diversos fardos de maconha, inclusive nesta caminhonete. Foram apreendidas 1.014 barras de maconha, totalizando uma tonelada. Os policiais também apreenderam uma balança de precisão, cadernos de anotações do tráfico de drogas, celulares e os dois veículos. Os dois homens de 34 e 35 anos foram presos em flagrante e levados para a delegacia.